Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora você vem aqui junto com o Araújo e isso, hoje, sexta-feira, dia seis, é isso? É o quinto dia útil e no quinto dia útil tem faz-me rir, hein? Obrigado pelo carinho, o WhatsApp já tá na tela aí, ó, 997-82-4426, 997-82-4426, tá certo, meu povo? Ô, meu povo querido, meu povo amado de Santa Bárbara do Oeste, terra de Dona Margarida, terra do nosso campeoníssimo, grande campeão, César Cielo, é, o grande atleta aí do nosso Brasil, né? Olha, atenção, 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 vamos lá, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei, ative o sininho, vai compartilhando aqui a nossa edição de hoje do Jornal da TV SBN, ô, coisa boa, quando chega sexta-feira, aí você deve tá se perguntando assim, né? O Nilson Araújo hoje tá feliz, tá alegre, é que nós estamos aqui, bem, graças a Deus, né? Com saúde, chegamos ao final de mais uma semana, estamos aí no início de mais um final de semana, o início de um final de semana, não é? Não é, produção, né? Cadê o galinho, José? Faz o galinho cantar aí, rapaz, hein? Eu te peguei no pulo agora, né, produção? Peguei a produção no pulo aqui, ó, segunda-feira eu quero o galinho cantando aqui nesse programa, viu, no jornal, pra acordar aí, fazer com que, que, que as pessoas, né, a atenção, fiquem atentas, atentas, ligadas aí, né, a todos os, de todos os ângulos, as principais notícias da nossa cidade, da nossa região. Agora, em falando de galinho, né, é, é o seguinte, ah, era pra ser um dia qualquer, era pra ser um dia qualquer, é isso mesmo, um dia de vacinação comum, mas aí, de repente, apareceu um jacaré, é, pra tomar vacina, da covid, até o jacaré tomando vacina aqui na cidade de Santa Bárbara. Olha aí, isso aconteceu ontem, foi? Ontem. Olha o jacaré aí, ó, jacaré foi lá tomar vacina, é o jovem Vinícius Bortoloso, lá do grego, ele se fantasiou de jacaré e foi até o ginásio de Janeiro Pedroso, até as enfermeiras lá, tiraram uma fotinha lá com o jacaré, tá, olha aí, o jacaré tá usando máscara, viu? Tá usando máscara. Ele aproveitou pra tirar a foto ali, ó, é o homem jacaré, ele recebeu a primeira dose da vacina Coronavac do Instituto Butantan e nesta sexta-feira, as pessoas de vinte e dois e vinte e anos sem comorbidades, já podem também tomar vacina, não há necessidade de agendamento, né? É, olha aí, ó, o jacaré tomando, vai, ele quer ser imunizado, Josué, o jacaré quer ser imunizado, né? Quer ser imunizado, ó, o jacaré de Santa Bárbara viralizou na internet, é, essas imagens ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. De Janeiro Pedroso, Mirzinho Daniel e Casa de Maria tomem também a segunda dose. É muito importante que você vá até um desses três postos de vacinação e tome a segunda dose. Você que tomou lá em maio, já tá na hora, hein? Já tá na hora. Fique atento aí na sua carteirinha de vacinação. Festival gastronômico aqui de Santa Bárbara do Oeste, tem início hoje e vai, né, segue até o dia doze, até o dia doze de setembro, realizado por entrega, né, o delivery ou retirada também, né? Ele oferece vinte e dois pratos elaborados especialmente para o evento, metade dos pratos é livre, sem restrição de ingredientes. Os demais, chamados pratos exclusivos, né, exclusivos, são voltados ao público vegano ou vegetariano. O cardápio completo pode ser acessado aí pelo site do Festival Gastronômico de Santa Bárbara do Oeste. Ei, coisa boa, comida boa, né? Comida saudável. Olha, agradecer a você que tá aqui acompanhando o Jornal da TV, SM Notícias, você que tá acompanhando nesta manhã, você que acompanha aí no horário do almoço ou à noite, quando você chega do seu trabalho, nosso jornal é assim, compacto, rapidinho, né? É, os 15 minutos, 20 minutos, aí no horário do seu café da manhã, você que já pega aí o celular, acompanha aí o Nilson Araújo, toda a nossa equipe. Bom dia aqui pra Ângela Francisca. Oi, Ângela! A Ana Lúcia Pedroso, a Leonice Neres da Silva, um abraço! Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste anunciou ontem a abertura de uma licitação pra contratar uma empresa especializada em médicos plantonistas para atuação nos dois prontos-socorros. Mais do que na hora, mais do que na hora de contratar mais médicos aqui em Santa Bárbara do Oeste, até pelo fato é, de tanta espera dos pacientes que procuram esses dois prontos-socorros, né? Porque, ó, o cara vai lá no, no PS, ele, ele dá entrada 10 da Oian, né? E ele passa pela triagem e a consulta dele pelo, o consultório ali passa pelo médico, depois de quatro, três, quatro, cinco horas. Isso é um absurdo! O atendimento tem que ser mais ágil. Então, é, foi aberta essa licitação, nós vamos ficar de olho nesta licitação pra contratação de mais médicos plantonistas nestas duas unidades de pronto atendimento de urgência e emergência aqui em Santa Bárbara do Oeste. Pronto-socorro, doutor Afonso Ramos e também o pronto-socorro, doutor Edson Mano, tá? Atenção, a contratação é para a realização de até quatro mil e oitocentos plantões médicos de doze horas nos dois prontos-socorros por um ano. Vamos ver se dá agilidade aí nesse atendimento. Põe imagens pra mim lá, Josué, põe imagens da agência bancária, nós estivemos hoje pela manhã acompanhando as reclamações da agência Banco Mercantil, que, olha, Banco Mercantil já deu no que falar, já deu no que falar. São reclamações diárias, né? Todo mês é a mesma coisa, é alvo de reclamações devido ao grande número de clientes e mesmo com rodízio, a fila não diminui, não diminui. Ah, mas o cliente pode estar indo lá depois na parte da tarde, até às cinco, seis, sete horas da noite, mas o número é tão grande de clientes, que tem clientes que querem até transferir suas contas para outro banco. É tão grande que mesmo com rodízio não consegue diminuir a fila, principalmente hoje, que é o quinto dia útil, né, do mês. Além do transtorno pela exposição ao sol e às vezes a chuva e no período de espera por atendimento, há o risco também de ocorrer aglomerações oferecendo o risco da transmissão do covid-19. A reportagem do portal SB Notícias entrou em contato com o Banco Mercantil do Brasil, uma das agências mais apontadas nas reclamações. Em nota, a agência informou que tem investido na qualidade do atendimento e que, eventualmente, podem ocorrer picos de movimento, né? É, mas do jeito que tá, não dá pra continuar, né? Nós vamos até orientar aqui a informação que nós temos também. Você que é aposentado, você que recebe auxílio doença, você que recebe o seu benefício aí no Banco Mercantil, você tem o seu cartãozinho, não é isso? É, dá pra você sacar, dá pra você sacar, né, o seu dinheirinho em qualquer caixa eletrônico 24 horas, tá bom? Essa é uma orientação que nós passamos aqui. Só que é o seguinte, tem muita gente que não sabe manusear, não sabe mexer ali no caixa eletrônico. É por isso que até as pessoas mais de idade vão diretamente na agência, que essas pessoas estão lá porque elas, é a necessidade, né? Só que é o seguinte, tem que pôr mais funcionário, tem que pôr mais funcionário, sabe? Tem que pôr. Ah, mas é a pandemia e tem muito funcionário aí que é do grupo de risco, contrata mais funcionário. Não paga tanta taxa para os bancos. Cadê a manifestação da Federação dos Bancos, a FEBRABAN? Cadê? Paga-se tantas taxas e na hora de dar um atendimento digno à população, a quem mais precisa, né? O se ela chegar lá, o horário que abre a agência, se eu não me engano é às 8 horas, não é isso? O cara vai sair de lá 4 horas da tarde, olha só. E tem pessoas ali que tem comorbidades, pessoas que sofrem com a diabetes. Você imagina uma pessoa que tem diabetes, sem alimentação, sem comer, sem almoço. Se ela chega ali 7, sai às 3, 4 horas da tarde, e essas pessoas vão passar mal na fila. E aí, a manifestação do Ministério Público de Santa Bárbara do Oeste, que já foi levar esse problema para o Ministério Público de Santa Bárbara do Oeste, responsabilidade é essa que foi passada, né? para a responsabilidade do município fiscalizar, né? E aí, não se resolve? Tem que se resolver. Tem que cobrar da agência e colocar mais funcionário ali para atender esse povo. para atender. Se os funcionários que têm comorbidades, estão na... são do grupo de risco, não estão trabalhando, estão remotamente afastados, contrate mais temporários ali, né? O que não pode é o povo sofrer na fila, né? Não pode. Jamais. Está falado, Josué? Estou bravo, não. Estou só falando, comentando, mas a gente vai ficar de olho nessa situação aí no banco. E cobrar, cobrar dos órgãos competentes, né? Uma solução, porque isso já vem se arrastando por muito tempo, né? Já dois anos de pandemia, dois anos praticamente, e nós estamos aí vivendo nesse mesmo cenário, nessas mesmas cenas, nós vimos diariamente, mensalmente, todo mês é a mesma coisa. E hoje eu peguei lá o pessoal, mostra a foto lá, põe a imagem lá, Josué. E hoje eu fui cedinho lá, ó. Fui cedinho para conferir de perto o problema esse não resolvido. Não resolvido. É para ficar nervoso, sim. Agora é, né? Volta para mim. Obrigado. Olha, quero agradecer a você que está aí nos acompanhando. Valeu pelo carinho. Valeu pelo carinho, gente. Contem sempre junto conosco aqui. E na segunda-feira nós voltamos, mas eu quero aqui finalizar o programa de hoje. Hoje, desejando muita saúde, muita felicidade, muitas alegrias para todos os pais, tá bom? Eu desejo para que você que é papai, é você que é pai, você que é pai e mãe, né? Ou você que é avô, que é pai, né? Tem o avô pai, é isso? Eu desejo para todos os pais, um feliz dia dos pais, que esse domingo seja um domingo de muita reflexão. Tem muitas pessoas que perderam seus pais nesta pandemia. Que Deus possa consolar os vossos corações, tá? Que vocês tenham um final de semana abençoado. E aproveite, viu? É, aproveite. Ame as pessoas enquanto elas estão aí em vida, né? E esta pandemia tem nos mostrado isso, que nós temos que valorizar as pessoas enquanto elas estão perto de nós. Então, feliz dia dos pais aí para todos os pais. Para o meu paizão, que está bem longe. Depois que... Meu pai, depois que se aposentou, não quer saber de mais nada, né? Meu pai está curtindo a vida. Saiu do sapezeiro, né? Da terra da linguiça e foi para o Paraná. Um abraço para o meu paizão que está lá no... Em terra roxa, Paraná. Ó, tudo de bom. É para o senhor aí. Bença, pai! Bença, pai! É, quando a gente... Nós temos esse costume, né? Quando nós chegarmos na casa do pai, você não podia chegar e se você não der bença para ele, né? Não, mas já era... É regra. Já era regra. Já era regrado aí, viu? Então, beijão aí para o meu pai. E esse beijão, esse abraço vai para todos os pais que estão acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Tá bom, meu povo? Até segunda. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, minha gente. Valeu. Obrigado.